Oi, seja bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Daisy Costa e eu te ensino a fazer as suas roupinhas aí do zero na sua casa, modelagem, costura e tudo que você precisa saber para compor o seu guarda-roupa com as suas criações. Hoje eu vim trazer para vocês a modelagem e a costura de um vestido fácil de fazer, bem confortável e eu vou utilizar uma viscose que inclusive eu mostrei em um dos últimos vídeos, olha essa viscose aqui, olha que linda gente. E você pode estar utilizando outros tecidos que tenham um caimento parecido. Então gente, o que eu fiz aqui para poder adiantar o nosso traçado? Eu vou traçar o modelo com um manequim acima do meu, para poder não ter que ficar fazendo conta de folga de vestibilidade. Então eu coloquei aqui, total do manequim que eu escolhi, você pode olhar na tabela, eu estou usando um busto de 90cm e o meu busto normal é de 86. Então eu peguei 90, dividi por 4 e coloquei aqui, nessa distância e a altura até a região do meu umbigo, tá? Que é a minha cintura. Então aqui eu já tenho uma peça mais larguinha no meu corpo. Depois eu vi desde lá de cima, marcando o total da peça. Eu quero uma peça com 100cm, ou seja, 1m de comprimento. Só que aqui na barra eu coloquei o valor do quadril, ao invés de repetir esse bloco aqui de cima, tá? Que vai ser a medida do busto. Então eu coloquei a medida de quadril aqui embaixo e aí eu vim com uma leve curva. Eu estou usando essa régua aqui, que ela tem uma curvinha, então eu encaixei aqui assim e desci. Você pode vir a mão livre, fazendo um leve arredondado aqui e descer reto. Eu quero um decote bem simples, então eu vou descer só 10cm pra fazer a altura do meu decote, porque eu quero um decotezinho canoa. Então eu vou colocar 10cm e aí você pode descer o tanto de altura que você quiser pro seu decote. Eu vou abrir aqui um decote de 11,5cm. E aí você marca o decote que você achar também melhor. Se você for fazer um ombro maior, maiorzinho, cobrindo todo o seu ombro, aí você faz uma abertura de decote mais estreita. Mas o decote canoa, ele pede pouca altura e mais largura. Mas você pode inverter, colocar pouca largura e mais aqui no comprimento, descer mais. Fazer um decote V, um decote redondo. Fica a seu critério, tá? Vou colocar um ombro de 6cm aqui. O meu ombro vai estar mais deslocado pro final do meu ombro. Nesse finalzinho de ombro, eu vou esquadrar e vou descer metade da minha cava. Mas como a minha peça não tem uma manga, eu posso colocar uma cava um pouco mais folgadinha do que normalmente eu colocaria com manga. Que seria um pouco mais ajustada. Então, por exemplo, a metade da minha cava certinha seria 22, eu tô colocando 23. Poderia colocar até 24. E aí eu fechei aqui, tá vendo? No esquadro. Aqui no meu ombro, normalmente eu desço em 4cm de queda pro ombro da frente. Mas se eu descer muito, na hora que eu traçar o meu ombro, ele vai ficar muito bicudo aqui. Porque o meu ombro tá muito estreito. Se fosse um ombro mais largo, eu poderia descer tranquilamente. Mas como ele tá muito estreitinho, eu vou descer só 2cm de queda de ombro. E vou fazer aqui, ligando no final do meu decote. Aí ficou bem mais harmonioso, tá vendo? Agora eu venho e faço a curva da minha cava. Posso entrar um pouquinho aqui nessa linha vertical. Não tem problema pra ela não ficar tão reta. E aqui eu tenho minha cava traçada. Bom, pra parte superior das costas, a única diferença que a gente vai ter é na queda do ombro e no decote. Então eu sempre uso a regrinha de metade da queda da frente eu coloco nas costas. Então como eu desci 2cm aqui, eu vou marcar metade pra ser o ombro das costas. Porque o ombro de trás ele sempre é mais alto do que na frente. Então independente da medida de queda que você der, sempre coloca metade pra parte de trás. E aqui na parte do decote das costas, eu vou subir em 5cm em relação ao decote da frente. E aí eu ligo aqui também. Pronto, a cava é a mesma. Então eu sei que o meu risco que vem por fora é o molde das costas. E depois eu tiro o excesso pra poder cortar a peça da frente. Eu vou deixar a minha peça inteira. Eu não quero recorte na cintura. Eu poderia separar essa peça, mas eu não quero nenhuma costura aqui no meio. Eu quero uma peça inteira. Porém, eu quero uma leve ajustada na cintura e eu vou fazer isso com recorte. Primeira coisa que eu vou fazer é localizar a separação de busto, que é a distância entre um mamilo e outro. E como a gente está trabalhando com a metade da frente, eu vou utilizar a metade dessa medida. Que é uma medida tabelada ou você pode fazer sob medida. Eu vou marcar bem aqui em cima, tá? Aqui, ó, do centro pra dentro eu vou marcar a medida que for referente ao corpo que eu estou utilizando. Então, essa separação aqui, ela diz respeito a, normalmente, onde a gente localiza a pence pra poder deixar o ajustezinho logo abaixo do seio. No meu caso é 9, né? Vai depender da medida que você estiver utilizando aí. O importante é que aqui embaixo, na barra, eu cheguei a marcar 9 aqui, mas a gente precisa deslocar 1cm pra fora. Então, no caso, eu vou usar 10 por conta do volume do quadril, né? Que afasta um pouquinho mais a medida. Eu poderia vir com esse recorte daqui de cima do decote, poderia vir pelo centro do ombro, e posso vir com o recorte princesa, que é o que eu vou fazer. O recorte princesa, ele a gente localiza cerca de 1 terço da cava. Eu vejo mais ou menos onde é a metade e desço um pouquinho, tá? Da metade um pouquinho pra baixo. Pode ser a olho, não precisa ser uma medida bem certinha na régua. Então, eu venho aqui, olha, quando eu posiciono a minha régua, eu já consigo vir encontrando esses pontos que eu marquei ao longo do meu molde. Lembrando que quando eu passar da cintura, eu começo a abrir em 1cm pra encontrar aquela marcação lá embaixo, né? Lembra que eu falei que a gente anda um pouquinho? Então, eu vou cortar essa peça aqui, eu vou separar, e aí eu vou ter a parte central do meu vestido e a parte lateral. Então, eu tenho aqui o centro frente cortado na dobra do tecido no fio reto. Então, eu vou cortar nessa direção aqui mesmo, ó, do meu papel. Eu vou cortar essa peça aqui para a parte da frente, eu vou cortar uma vez na dobra, tá? Essa parte inteira todinha da frente. Aqui, eu tenho frente lateral, que eu vou cortar duas vezes separado. Uma pra esse lado e uma pro outro lado. Como eu vou utilizar essa mesma modelagem, eu não separei meu molde da frente e das costas, eu sei que esse contorno aqui é a parte das costas, eu vou cortar essa peça no fio reto também. Eu vou cortar aqui, ó, uma vez também na dobra do tecido, nesse contorno aqui de cima. E aqui, essa parte, ela também vai corresponder à costas lateral, que eu vou cortar também duas vezes, certo? Pro acabamento das cavas e do decote, a gente pode trabalhar com revel, com debrum e com viés. Pra isso, eu tenho um vídeo explicando esses três tipos de acabamento que você pode escolher trabalhar na sua peça. Toda vez que você tem bordas pra fazer acabamento, nessa peça aqui, por exemplo, eu fiz revel, eu tenho aqui, ó, o meu revel aqui pra dentro, a minha limpeza. Tem passo a passo dessa blusa aqui no canal também, tá? Que é uma blusa com todos os fundamentos pra iniciantes, vou deixar linkado na descrição pra você. Ou você pode trabalhar debrum e revel. Eu gosto muito do debrum, mas fica a seu critério aí, identificar qual é o acabamento que você prefere colocar na sua peça e costurar. Agora eu vou cortar o meu molde, lembrando que aqui eu não trabalhei com folga de costura, só trabalhei com folga de vestibilidade, pensando no caimento que eu quero pra minha peça. Agora, na hora de passar o molde pro tecido, eu acrescento um centímetro de folga de costura em todas as partes que eu for costurar, tá bom? Aqui então tá o meu molde cortado, as duas partes, vou então pegar o meu tecido, vou dobrar direito com direito, o suficiente só pra cortar uma parte do meu molde. Tem que tomar cuidado com a estampa, se ela tiver uma direção, pra você não posicionar o molde de cabeça pra baixo e perder a sua peça. Aqui eu tenho que tomar cuidado só pra alinhar as listrinhas, né, pra poder ter um efeito certinho. Eu já vou cortar direto, deixando a folga de costura, mas você pode riscar, caso você não tenha tanta segurança de cortar direto. Já posiciono a um centímetro da margem, pique aqui onde é a minha cintura. Aqui eu vou colocar o meu ajuste. Vou tirar então aqui o que faz parte do molde das costas, você pode fazer em moldes separados pra poder guardar o seu molde. Cortei as partes do tecido, cortei aqui também em toda a largura do tecido, é, quatro faixas de três centímetros de largura, vai ser duas pra cada lado pra seu ajuste da cintura. Pra fazer o acabamento do decote e da cava em debrum, eu vou dobrar a minha tira e cortar no fio enviesado, tá, pra ter um caimento melhor. Aqui tá a minha largura, eu vou pegar e vou dobrar na diagonal como se fosse uma fraldinha. E aí eu vou cortar várias tirinhas e fazer a emenda pra poder conseguir deixar esse decote mais assentadinho possível. Então eu vou cortar tirinhas de três centímetros. Percebam que aqui eu tenho bastante elasticidade e eu vou ter um caimento muito melhor na minha costura. Então eu vou cortar várias e depois emendar. Pra fazer a união, então, das partes do viés, eu preciso unir cada corte pra um lado. Um bico pra cá, um bico pra cá. E aí eu coloco direito com direito nessa posição aqui. E aí quando eu abro, tá emendado aqui, ó. Direitinho. Agora eu vou começar a preparar as tirinhas que vão ser a amarração da minha cintura. Então, ó, dobro um lado, dobro o outro, dobro tudo junto. E vou fazer aqui uma costurinha em toda a extensão da minha tira. Fiz então aqui as tirinhas, eu só utilizei duas delas. Como eu cortei em toda a extensão da largura do meu tecido, eu posso cortar no meio que vai ser o suficiente pra poder fazer o ajuste da minha cintura. Então não precisa das quatro, só duas. E aí eu cortando no meio, eu tenho quatro. Centro, frente. Aqui tá o decote. E aqui, frente, lateral. Eu vou pegar aqui o meu molde central, e eu vou localizar aqui onde é a região da minha cintura. Então, ó, eu vou dar um pique aqui. Vou dobrar no meio. E vou marcar aqui do outro lado também. Então, nesse pique aqui, na altura da cintura da parte central, é onde eu vou encaixar a minha tirinha. Vou colocar uma aqui, e outra do outro lado. Vou deixá-las aqui no meio. E aí sim eu vou colocar direito com direito das peças. Então eu coloco aqui, ó. Tombo essa pra cá. E essa lateral pra cá. E aí eu vou fechar todas as duas laterais na overlock e também na reta. Vou repetir esse mesmo procedimento pra parte das costas. Então vai ser a mesma coisa. Pronto. Então o resultado que eu tenho é esse aqui do lado direito, olha. Com as duas tirinhas passando aqui o decote. As duas tirinhas na mesma direção aqui do recorte. E aqui dentro a costura com overlock reta. Agora eu vou colocar direito com direito da peça da frente com a peça das costas. Eu vou fechar apenas o ombro no overlock e na reta. Agora eu já vou fazer o acabamento do decote enquanto eu tenho o ombro ainda aberto. Então eu vou pegar uma tirinha da minha tirinha enviesada, né, do tecido. Vou colocar direito com direito e costurar aqui no decote. Com um centímetro de margem de costura. Com um retrocesso no início. Eu não vou esticar a tira, tá? Só tô acomodando ela aqui ao longo do decote. Vou abrir a minha tira. Volto aqui pro início, ó. Abro. Vou deixar a minha folga de costura abertinha assim. E só tombo a minha tira. E já vou costurar bem rente a borda de montagem aqui. Um pesponto bem pequenininho. Bem na emenda entre a peça e o acabamento. Pronto, eu tenho isso daqui. Agora eu vou virar tudo pro avesso. Vou tombar toda a minha tira. Vou dobrar bem rente aqui onde eu fiz o pesponto. Deixar ela todinha pro avesso. E dobrar metade pra dentro. Esse é o meu acabamento em debrum. O acabamento ele tá bem assentadinho no avesso. E aqui eu só tenho a costura. Agora eu vou manter direito com direito e fechar os ombros. Fica mais fácil pregar esse acabamento com a peça... Com o lado ainda aberto do que com o círculo fechado do decote. Agora eu vou passar no overlock e vou fazer o mesmo acabamento nas cavas. Aproveitando que a lateral ainda tá aberta. Então eu vou repetir o mesmo processo. Tenho aqui todas as bordas então da minha peça já com acabamento. Então só vou colocar direito com direito. Fechar as duas laterais. E fazer a bainha. E aí a gente vai ver como ficou no corpo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.